Agora na Câmara, acabamos de presenciar o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Marítima Brasileira. A responsável por coordenar esse trabalho, por reunir as mais de 200 assinaturas de deputados e assinaturas também de senadores, porque é uma frente parlamentar mista, é a deputada professora Daiane Pimentel do PSL da Bahia. Bahia que tem como Brasil um enorme potencial para a indústria marítima. Deputada, o Brasil tem perdido espaço, já tivemos uma indústria pujante e agora praticamente só compramos navios, sondas, de países inclusive muito pequenos, como é o caso de Singapura e Coreia do Sul. A gente pode retomar essa posição? Claro, podemos e devemos. Estamos falando de 80 mil empregos que foram para menos de 19 mil. Devemos não apenas recuperar esses empregos perdidos, como expandir junto com a educação, porque a gente também quer capacitar profissionais, retomar esses empregos e fazer valer o nosso objetivo de gerar emprego e renda para a nossa população. Os países que avançaram muito nessa área, eles tiveram pesados investimentos do governo, pesados investimentos do Estado. Isso está entre as plataformas da frente parlamentar? Com certeza. Estaremos em contato direto com o Palácio do Planalto, nosso presidente Bolsonaro. Vamos levar as demandas para ele, para que possamos ter demandas e encomendas para as nossas embarcações. E assim fazer fluir a nossa economia no setor marítimo. Muito obrigado, deputada Daiane. Bom trabalho. Sei que a senhora tem um compromisso no Palácio do Planalto, então me desculpe por segurá-la aqui. Obrigado. Mas vamos conversar também com quem toca um pouco essa questão da indústria naval, o Ariel Valdo Rocha, é presidente do Sindicato da Indústria Naval Brasileira, responsável de um estaleiro, e é o grupo que reúne todos os estaleiros, pelo menos os principais estaleiros brasileiros. Todos. E como a deputada estava colocando, uma situação que já foi melhor. Nós tivemos aí, inclusive, com a descoberta do pré-sal, um suspiro, uma arrancada, e essa arrancada se mostrou, digamos assim, um voo de galinha, não é, Ariel Valdo? É, na verdade, veja bem. Os países asiáticos demoraram no máximo 30 anos para chegar à plenitude e com competitividade. O Brasil, com 10 anos, chegou a essa competitividade. Infelizmente, tivemos esse desacerto total aí da indústria, não só da indústria, como do Brasil num todo, né? E esperamos agora, com essa frente liderada por essa nova gestão, pela nossa professora Daiane, que dê sequência. Ou seja, o que nós precisamos? Nós precisamos de uma política de Estado e não uma política de governo. Política de governo é aquilo, compra para Petrobras. Nós não queremos vender só para Petrobras, nós queremos vender realmente para todos os operadores possíveis. Ou seja, a marinha mercante brasileira comece a comprar navio novamente no Brasil e não só importar embarcações em função da China. A China tem um preço que ninguém é, não é competitivo com ninguém. Pois bem, o Brasil está devidamente competitivo, está treinado, está capacitado, só não tem preço para competir, evidentemente, com o país asiático chamado China. Se a gente acertar nessa política pública, o senhor estima que em quanto tempo a gente volta a patamarizar adequados de competição internacional? Olha, nós estamos preparados, todos os ativos estão prontos, correto? Nós temos um investimento de aproximadamente 5 bilhões de dólares que foi feito nos ativos e mais o treinamento que foi na hora de quase 1 bilhão de dólares de treinamento da capacitação do povo brasileiro, do empregado brasileiro. Então, para a retomada é muito rápida, só que nós queremos ter uma retomada com qualidade, ou seja, que seja comprado com conteúdo local brasileiro e não fazer com o que nós estamos acontecendo. O governo anterior ou governos anteriores reduziu o nosso conteúdo de 40% para 25% e muitas vezes dando waiver, ou seja, 0% para o cara importar a embarcação. Então, nós precisamos retornar com isso. Nós temos treinado hoje no Brasil aproximadamente 90 mil trabalhadores, então temos que retornar. Obrigado, doutor Evaldo. Eu vou conversar também agora com o deputado Hector Freire, que é vice-presidente dessa frente parlamentar, ele que é do PSL do Ceará, um outro estado que tem um enorme potencial para a indústria naval, por sua posição geográfica, também pela capacitação que a população tem recebido. O deputado é o estado que hoje apresenta os melhores índices de níveis escolares, etc., ou seja, reúne não só competitividade do ponto de vista geográfico, mas também de capacitação do seu pessoal, dos seus recursos humanos para ter competitividade nesse mercado que cada vez mais competitivo requisita cada vez mais conhecimento, não é, deputado? A indústria naval é importantíssima para a retomada e fortalecimento da nossa economia. O Brasil, nos anos 70, acredito que estava dentro, era o segundo maior produtor de navios do mundo. E com o passar dos anos e das décadas, piorando na última década, o Brasil hoje praticamente está com 80% de seus estaleiros já parados. Então, números de 80 mil hoje para menos de 20 mil empregos, o Brasil tem um potencial muito grande, assim como o Ceará. Então, é por um lado muito triste o ponto que nós chegamos, mas o propósito da frente não é se lamentar ou somente criticar, é em fortalecer a indústria, trazer soluções. Temos um bom grupo de deputados e senadores engajados no fortalecimento da indústria naval, porque da indústria naval virá emprego, renda e o fortalecimento de nossa, o aquecimento de nossa economia, tecnologias. Então, temos esse bom número de deputados, de senadores, engajados nessa mesma visão de fortalecimento da indústria naval. E eu acredito que com leis como a 10.834, que é a do fundo, que ele trará milhões, do fundo da Marinha Mercante, trará milhões para a Marinha Brasileira e também para a indústria privada. Deputado Heitor Freire, eu costumo lembrar os nossos telespectadores, quando vem o lançamento de frente parlamentar, que é um momento de união de parlamentares de diversos partidos, até mesmo de visões ideológicas completamente diferentes. Essa é, por exemplo, uma bandeira que costumam unir direita e esquerda. Os dois coordenadores são do PSL, mas é uma bandeira, por exemplo, que vários parlamentares do PT, do PCdoB, apoiam ao fortalecimento de uma indústria e com um potencial enorme a ser explorado de uma característica que o Brasil tem com larga facilidade de explorá-la. O que eu geralmente digo e repito é que as eleições já acabaram, a campanha já passou e aqui dentro o nosso foco é o povo brasileiro. Um lema de nossas campanhas foi o Brasil acima de tudo. Então, é o povo brasileiro que está no fim dessa linha. Então, não importa o partido, não importa a posição ideológica, sou, sim, conservador, de direita, quem me conhece sabe da minha posição, mas aqui o propósito da frente não é essa. É um fortalecimento da indústria, emprego para o povo brasileiro. Quem está passando fome, quem não tem emprego, ele não quer saber de qual partido está, vem de qual palha, ele quer um emprego. E assim, nós temos um potencial muito grande em aquecer toda a economia com a indústria naval. Então, você está correto, o propósito da frente não é ter suas divisões ideológicas partidárias, mas é em trabalhar em prol do povo brasileiro. Deputado Heitor Freire, sei que o senhor também tem compromisso no Palácio do Planalto. Obrigado por ter aguardado aqui conosco. Eu lembro a você que todos os lançamentos de frente parlamentar, a atuação das comissões, a gente tenta estar presente em todos os lugares, fazendo um resumo do mais importante que acontece nesses locais. E se você quiser saber o que está acontecendo nessas nossas entradas ao vivo, se inscreva aqui no canal, conheça essa playlist que é agora na Câmara, se inscreva no nosso canal aqui embaixo, tem um link para se inscrever, você pode acionar também o sininho para ter as notificações de todos os vivos. Aqui em cima você pode observar, tem um I em que você tem informações sobre outras transmissões ao vivo que acontecem na Câmara nesse momento, outros ao vivos, outras notícias. Continue conosco agora na Câmara, você fica sabendo o que está acontecendo aqui na Câmara dos Deputados.